A senhora de vereadores aprovou ontem a criação de um memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui na cidade de Londrina. Quem vai trazer as informações para nós ao vivo é o Silvano Brito. Ô Silvano, esse memorial vai ser exatamente o quê e onde? Bom, o memorial é um local para que as pessoas que perderam seus entes queridos possam prestar homenagens a elas, essas pessoas que faleceram em decorrência da Covid-19, mas também será um local para a conscientização das pessoas quanto às medidas preventivas. Agora, o local, isso ainda não ficou definido, até porque a construção desse memorial foi aprovada pela Câmara de Vereadores, mas a execução cabe ao executivo, ao prefeito. Nós vamos conversar com o vereador Jair Tamura, que o projeto é dele. Vereador, são cerca de 2.276 pessoas que faleceram em Londrina em decorrência da Covid-19. E a intenção desse memorial é justamente deixar a lembrança, trazer a memória dessas pessoas. Sim, são alguns motivos importantes que essa pandemia nos ensinou. Primeiro, solidarizar com as pessoas que perderam seus entes queridos, não tiveram os momentos necessários até por uma despedida, até por parentes não poderem vir, comparecer. Isso nos trouxe uma tristeza muito grande. E esse memorial, além de ser uma homenagem a esses que perderam suas vidas por causa da pandemia, também seria por uma conscientização em futuras ações que possam ocasionar em alguma situação que possa generalizar numa doença que é uma pandemia. Então, acho que isso também é um motivo de conscientização também com esse memorial. Com a aprovação desse projeto, a Câmara de Vereadores agora provoca o Poder Executivo para que construa esse memorial. Claro, são ideias importantes, porque nós sensibilizamos também pela população. A população vem até nós, buscando esse momento até de dificuldade, no seu momento de tristeza, mas que também nós estamos conversando com o Executivo para que o mais rápido possível a gente tenha um local que possa fazer uma homenagem, um memorial que seja realmente em relação a essa tristeza que nós tivemos aí durante esse período de mais de um ano, né? Que foi a pandemia do Covid-19. Tem já alguma ideia de como seria esse memorial e a proposta de em quais locais ele poderia ser instalado? Pois é, essa é uma conversa que nós estamos tratando junto com o Executivo para que seja um local de fácil acesso, onde a gente possa instalar com o nome das pessoas que foram vítimas da Covid-19 para serem homenageados e a gente consiga também nesse espaço ser um momento de oração, um momento que simboliza essa luta, essa guerra que foi a pandemia e também a gente também tenha esse lugar como uma conscientização que a população toda londrinense também teve esse cumprimento das medidas profiláticas, medidas de prevenção e medidas também contra esse Covid-19 que foi um mal muito importante que assolou o país e todo o mundo. Muito obrigado ao vereador Jair Tamura. A gente lembra que Londrina já tem inclusive um memorial dos pioneiros, que é aquele ali na Concha Acústica, muita gente não se dá conta, aonde tem aquelas colunas com os nomes das principais pessoas que colonizaram aqui a nossa região. E aí seria mais ou menos nesses moldes um memorial lembrando as vítimas que faleceram em decorrência da Covid-19 aqui no município. Muito obrigado, com certeza é um fato histórico para nós agora, lógico, estamos vivendo, mas daqui a 50, 100 anos isso vai ser lembrado, ô Silvano. E esse memorial vai ter um valor muito grande lá no futuro.